Os estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, castigados pelas chuvas e enchentes dos últimos dias, vão receber 75 milhões de reais do governo federal para ajudar as vítimas e reconstrução das cidades. Os recursos também serão usados em compras de emergência, como alimentos e combustíveis. Serão 20 milhões de reais para o Espírito Santo, 25 milhões para o Rio de Janeiro e 30 milhões para Minas Gerais. O ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra, disse que estados como Rio e Minas já solicitaram ajuda para obras de recuperação de pontes, estradas e edifícios públicos. A presidenta Dilma tem reiterado que não faltarão recursos para atender e assistir a população atingida, nem para ajudar os estados e municípios a recuperar os cenários destruídos pelos desastres naturais. O ministro dos Transportes, Paulo Sérgio Passos, disse que as rodovias federais de Minas Gerais foram as mais prejudicadas pela chuva. De acordo com o balanço apresentado pelo ministro, 50 trechos de rodovias em cinco estados tiveram algum tipo de avaria. 17 já foram consertados, 25 operam com meia pista e 8 estão interrompidos. Nós estamos trabalhando com as nossas equipes do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte em estado de prontidão, em estado de absoluto alerta, alerta total, seja o pessoal de comando da superintendência, sejam os engenheiros que atuam nas unidades locais. E é isso que tem permitido uma atuação imediata, sempre que possível, para que sejam mobilizados máquinas e equipamentos e o trabalho de desobstrução seja realizado. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, que visitou ontem áreas atingidas em Minas Gerais, informou que o município mineiro de Guidoval teve toda a sua estrutura de saúde afetada pela chuva. Lá, segundo ele, o atendimento de saúde é feito em estrutura provisória montada pelas equipes do SUS. Nas outras cidades, o serviço é feito normalmente em hospitais e centros de saúde. O ministro informou que Minas, Rio de Janeiro e Espírito Santo receberam 15 toneladas de medicamentos. Segundo ele, os serviços também estão preparados para atender a população em casos de acidentes com cobras e aranhas e para evitar doenças transmitidas por água contaminada, como leptospirose. Todas as ações de orientação, de recomendação já foram feitas. Os serviços de laboratório de referência para o diagnóstico rápido estão mobilizados nesses três estados para garantir o diagnóstico laboratorial das pessoas que possam procurar os serviços de saúde. Toda pessoa que começar a sentir febre, dores no corpo, nesse momento é importante que procure os serviços de saúde para o diagnóstico da suspeita de leptospirose. E é fundamental reforçarmos a orientação à população de que qualquer manuseio dos resíduos, dos entulhos, circular pelas ruas, circule calçado, circule com as mãos protegidas. O Instituto Nacional de Meteorologia prevê que as chuvas podem diminuir, mas devem continuar nos próximos dias na região sudeste. O Centro de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais está funcionando 24 horas por dia e o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação diz que a situação de alerta vai continuar mesmo depois do fim das chuvas. Após a passagem desses sistemas que causam muitas chuvas e quando o sol volta a aparecer e o solo estando muito encharcado, é muito comum haver tempestades localizadas de fim de tarde e início de noite e que elas não são generalizadas, mas elas podem causar acidentes localizados. Os desabrigados de Minas Gerais vão receber 5 mil cestas de alimentos da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, e 21 toneladas de alimentos já foram enviadas pela Conab para os desabrigados da região norte e noroeste do Rio de Janeiro. Os alimentos estão sendo distribuídos a partir do município de Itaperuna.